Bom dia, meu povo! Hoje é dia de a gente colocar naftalina nos nossos vasinhos. Pra quê? Pra evitar contaminação. Acabamos de fazer algumas mudanças aqui, os ácaros estavam tentando atacar as bichinhas, mas quando você tem essa naftalina e você coloca no fundo, lá, viu? Pois é, vai evitar muito problema. A colchonilha de raiz é um deles e alguns outros probleminhas que podem querer atingir sua raiz. Não esqueçam, ó, naftalina, sem medo. Espero que tenham gostado da dica, fiquem com Deus e tenham um ótimo dia!